Agora vamos falar do setor cultural. Espaços culturais aqui em Três Lagoas que foram beneficiados com o recurso emergencial da Lei Aldir Blanc abriram as inscrições gratuitas para diversos cursos. A repórter Kelly Martins conversou com o diretor de cultura e nos explica de que forma será realizada a inscrição. Que tal inserir uma atividade cultural na agenda em 2021? É que diversos cursos gratuitos estão sendo oferecidos aqui em Três Lagoas e na lista estão música, dança até artesanato. E esses cursos são oferecidos por espaços culturais que fazem parte da Lei Aldir Blanc. Mas quem vai explicar melhor para nós de que forma é feita essa inscrição e como que a pessoa interessada pode encontrar o curso desejado é o diretor municipal de cultura, Erick Sempresley, que está aqui ao meu lado. Diretor, então como que a pessoa faz para ter acesso a esses cursos e realizar a inscrição? Sim. Os cursos estão sendo oferecidos por esses espaços culturais em forma de contrapartida prevista na Lei Aldir Blanc nº 14.017. Então esses cursos estão sendo oferecidos nos próprios espaços de cultura dessas instituições e também aqueles projetos que foram beneficiados com o recurso do edital inciso III da Lei Aldir Blanc, que foi contemplado aí com os recursos, foram mais de 50 projetos que nós contemplamos aí. Os centros de dança, os espaços de cultura existentes, inscritos aí para receber o recurso da Lei Emergencial Cultural, eles estão aí com vagas abertas e já realizando as atividades de aulas de dança, aulas de dança de salão, aula de balé, aula de jazz, né? Então o Centro de Dança Tiago Ramalho, ele está oferecendo aí os cursos, os cursos, né? Para a Rede Municipal de Ensino, também os interessados. A Pâmela Dourado, né? O Centro de Dança dela também está oferecendo aí aulas de dança do ventre. O entalhador, né? O Narciso, está aí com as inscrições abertas aí também para a oficina de entalhe, tá? Para mexer com artesanato em madeira, tá? O Centro de Umbanda, Pai Francisco de Aruanda, está oferecendo aí a oficina de canto e de percussão da música africana, tá? E também demais atividades musicais e também de outros setores da cultura estão oferecendo aí as oficinas gratuitas para ir para a sociedade civil, principalmente para a Rede Municipal de Ensino, que é a proposta da Lei 14.017. Temos a Casa da Cultura, que é uma ONG, que também foi beneficiada com recursos e está lá com o projeto Pincel Mágico. Vale acompanhar o site da Prefeitura Municipal, que tem toda a informação e qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para esclarecimento. Vale também acompanhar a página da Diretoria de Cultura, que tem toda a divulgação, tá? E qualquer dúvida também estamos aqui à disposição pelo telefone 3929 9984. Para que a pessoa que é interessada, entenda melhor, ela encontra todos esses cursos disponíveis, faça uma opção ali no site da Prefeitura e a inscrição é feita lá mesmo? Não, a inscrição não é feita no site da Prefeitura. Uma vez que a contrapartida é o proprietário, o realizador, o proponente do projeto, então ela tem que dirigir-se ao contato diretamente desse proprietário, que foi beneficiado com o recurso. Então a pessoa vai estar ligando, vai estar entrando em contato, vai estar verificando a disponibilidade de vaga e já está recebendo aí a sua adesão a essa oficina gratuita que está sendo oferecida aí em contrapartida da Lei Emergencial Cultural, que já foi aqui toda distribuída e investida aqui um pouco mais de R$ 838 mil na nossa Três Lagoas. E essas oficinas culturais, elas são voltadas para todas as idades? As oficinas são voltadas para todas as idades, mas o foco principal da Lei Emergencial 14.017 é a rede municipal de ensino, tá? Então vale ressaltar que os papai e a mamãe que querem escrever os seus filhos e filhas aí nessas oficinas, é interessante, né, para a aprendizagem e para a coordenação motora da criança, né? E vale ressaltar também que não só esses cursos oferecidos da Lei Aldeblanc, mas em breve nós estaremos lançando novos cursos oferecidos pela Diretoria de Cultura aqui na área central. Eu agradeço as informações e a partir deste momento, então, procurar esses espaços culturais que estão oferecendo as vagas. Eu volto aos estúdios.